Cida Moraes para o Gente Carioca hoje, fazendo uma pergunta, é, pra você que tá em casa. Você conhece alguém chato? O que é um chato pra você? Vamos checar aqui, acompanhe com a gente nessa matéria. Cida Moraes, diretamente do Gente Carioca hoje, perguntando pra você, e checando aqui na rua, você conhece uma pessoa chata? Vários. E conozco aí muita gente. Conheço. Ah, sempre tem algum perto da gente, né? Que tem muitos. E como? E como? Pra mim, eu não vejo ninguém chato. Só se a pessoa ficar atrás da gente o tempo todinho, eu tô atrás, querendo vender uma coisa, e a gente não quer comprar, e a pessoa fica insistindo, insistindo, aí fica chato demais, né? E como? Não. Não conhece? Não, toda a gente brasileira é muito boa. Agora na cabeça não vê ninguém. Tô na corrente assim, meio mamar. Se eu conheço alguém chato? Olha, é difícil você dizer quem não é chato, né? Todo mundo tem um momento chato na vida, né? Ah, e quem não conhece, né? Conheço. Tem vários? De um monte. Muito arrenda. Toda a gente brasileira é muito boa. Pois é, gente, sempre tem alguém por aí que conhece um chato. O que é uma pessoa chata pra você? Olha, eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa chata é uma pessoa, sei lá, que não entende de nada, não tá ciente da situação política, humanitária que nós estamos. Isso é uma pessoa chata. Eu acho que todos nós temos que entender, né? Não, você é ótima, super simpática. Deprimida. Uma pessoa chata. Pessoa que incomoda, fica incomodando, você tá num seu momento de lazer, a pessoa incomodando, isso pra mim é uma pessoa chata. Uma pessoa repetitiva. Uma pessoa repetitiva. Uma pessoa repetitiva. Uma pessoa que cutuca. Inconveniente, que fala o que não deve. É uma pessoa que fica te perturbando, te incomodando, de qualquer forma que seja. Cutucando, telefone, esse tipo de coisa. Chatos são os políticos que estão atualmente no governo, eles que são chatos. Inconvenientes. Ai, eu odeio que me encoste, quem gosta, né? Que encosta em você, fala cuspindo ou encostando, isso também é chato. Gosta de ficar enchendo o saco dos outros. Pessoa que implica com tudo. Tudo ele tá implicando. Ai, eu acho uma pessoa chata, uma pessoa assim. Que implica com tudo. Não tem nada bom, né? Pessoa chata. Chato, chato, chato. Chata. É uma pessoa inconveniente, que só anda reclamando de tudo. Negativa, né? Não tem aquele ânimo, não gosta de dançar, né? É aquele que incomoda com palavras, gestos, formalismo exagerado. Uma pessoa que enche o saco, que incomoda, que não é legal. Chata. Ih, não sei te falar. Ai, não sei. Gente mal educada, que fura fila. Esse tipo de gente é chata. Ai. Insuportável. Um cara nojento. Que tem muitos. Que nem aquele bom dia dá. Pessoa que fala demais. Que é muito expansiva. E... Não sei. Acho que é isso. Fala besteira. O chato é uma pessoa que te perturba, né? Entendeu? Te enche o saco, pô. Alguém que perturba, que não entende os limites do outro. Não há chato? Acá em Brasil? Não, tem chatos. Ela é hermosa, é belíssima. E argentina, tá bem? Não há chato? Chato de espécie nenhuma? Não, não. Chato de espécie nenhuma. Não tem objetividade. Acho que uma pessoa chata é uma pessoa inconveniente. Que a gente dá uns toques, mas não se toca. Uma pessoa invasiva, mal educada. Acho que isso. Eu acho que é uma pessoa chata. Ah, que vive enchendo o saco, reclamando de tudo. E nada presta, nada serve, ninguém serve. Acho que isso é uma pessoa chata. Ah, eu acho que chato é muito, muito amplo. É, que segure em você, que vai falando, segurando, é chato. A pessoa chata é aquela que não é sincera, aquela que é... Que não tá confortável do seu lado, entendeu? Aí a gente fica te incomodando de alguma forma. Ser chato é ser persistente, não convém, é inconveniente, né? É uma pessoa que chateia muito, que perturba, que fala bobagem. Essas pessoas, pra mim, são super chatas. Uma pessoa chata é uma pessoa inconveniente, uma pessoa que tem assuntos mais fúteis, não gosta de conversar sobre coisas mais interessantes e mais charistas. Um chato é um político. É uma pessoa bem inconveniente, aquela que fica te ligando toda hora, fica te mandando 500 mensagens durante o dia, essa é uma pessoa chata. É, me cutucar sem me conhecer. Não vai, eu não vou brigar, porque um tamanho desse vai ser uma briga engarrafada. Mas não vou gostar, não. Mas não vou gostar, sinceramente. Um sufocador. Cutuca, né? Um político é uma pessoa muito chata. Ah, uma pessoa chata é uma pessoa inconveniente, né? Que às vezes você corta ela, você dá indiretas e mesmo assim ela não percebe e insiste, né? É chato. Tem horas que não agrada. Tem momentos que te imperturbam ali, né? Que você não tá à vontade, entendeu? Aquele que não sabe, não pensa antes. E aquela que fala assim, cutucando? Aquela que fala cutucando? Ah, é chato também. Eu faço parte da chatice, né? Obrigada. De nada. Que não lhe gusta progresar, não lhe gusta crescer, que não lhe gusta divertir-se, que não lhe gusta tomar desafios. Chato é perder o programa Gente Carioca. Não perde, não. Não perde, não. Não perde, não perde, não perde, não perde. Não perde, não perde, não perde, não perde.